O óleo de girasol pode ser usado, mas sempre em combinação com outro tipo de gordura. Por quê? Porque o óleo de girasol é formado praticamente quase por toda a gordura insaturada, ok? Mono e óleo de girasol é um ponto de fusão que vai de menos 16 a menos 18, por aí agora de cabeça perfeita, não me lembro, mas mais ou menos é isso. Quero dizer que quando colocamos o sorvete na nossa vitrine, que mais ou menos 8, menos 10, 11, 12, 13, 14, quer dizer que essa gordura não é cristalizada, é liquida. E uma gordura liquida não segura a estrutura, a estrutura tende a cair. Por quê? Porque, repito, é uma gordura liquida e não é uma gordura cristalizada. É verdade que precisamos da gordura liquida, na nos sorvete, também na temperatura de serviço, mas precisamos, de gordura cristalizada. Normalmente, repito, o rapporto... não se fala a... como se fala a... Paolo, me ajuda aí a... A proporção. A que? A proporção, isso. A proporção é... normalmente deveria ser uma molécula de gordura liquida e... uma molécula, não, um glóbulo de gordura líquida e três glóbulos de gordura cristalizada um, três, um, dois agora não é simples desenvolver uma tarefa como essa, mas o óleo de girassol pode ser usado, sim mas junto com uma gordura saturada o coco ou a mesma manteiga Manteiga